Segunda-feira tem, tem comigo aqui o Insta de primeira, né gente? Já começa com craque de cueca. Porque é assim que a gente gosta, né? Vai falar de futebol, some, 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 some. A gente quer ver os craques de cueca, é isso aí. E o Hulk mostrou, deu uma dica muito pro Gliese que a gente amou, de como fortalecer os seus músculos. E postou uma foto dentro de um balde de gelo. Eu não sei nada, não sei se fortalece o músculo, se não fortalece, eu só sei, Hulk, que você está gostoso, tá? Desse jeitinho aí, com essa blusança grande que a gente sabe. E se não bastasse, ele tá de férias, tá? Preparando aí e postou foto no Iate com os amigos, a gente adora, muitos corações, né? Amei. Quem ainda está de férias é ele, Messi. Eu sei que lá no Instagram dele, ele posta várias fotos com o filhinho. Mas tem uma coisa que ele não posta mais como eu sou stalker. Eu caço, eu procuro, eu coloco hashtag Messi na praia, hashtag Messi on the beach, hashtag Messi la plaga, aquelas que não sabem falar outra língua, né? Eu vou stalker e vou achar. E achei ele na praia parecendo um camarão, porque ele é branco. Galera, eu uso o filtro solar, Messi não está usando. E aí aparece ele parecendo um camarão, né? Aquela coisa bonita, coxa branca, né? A parada aqui da bermuda em volta do lugar do bambolê. E as coxas vermelhas, o rosto vermelho. Messi, por favor, né, meu? Cara, você tem grandes, sabe? As fotos são zenzenzes. Fala aqui direto isso aqui. E aí me posta uma foto, me posta uma foto dessa não. Que bom que você não posta essa foto, que a gente tem que stalker pra achar. Graças a Deus, pelo menos isso você não faz, hein? Bom, quem não fica de fora e dá umas fintas de primeira, hein? Além de mim, ele, Neymar. E Neymar está de férias, está aproveitando. Foi pra Las Vegas, meu bem. Foi pra Las Vegas e estava lá com a Jenny. Jenny Andrade, aquela ring girl brasileira gata. É, depois da UFC. Ainda encontrou com os amigos dele lá na UFC. Óbvio que tirou foto com as ring girls. Eu estou de olho aqui, viu? Ney. Vitor Belfort também estava lá. E olha, Neymar tirou uma foto com o Michael Jordan. Realizou seu sonho com o Michael Jordan. Diz que era fã dele. Aí, né? Depois do Space Jam, o que eu vejo? Dou aquela stalkeada básica. Depois do Neymar, na Rafa, irmã dele. Porque, né? Tem que ver o que está rolando por lá. Neymar fez uma tatuagem dela. Que ficou parecida com ela. Depois de algumas coisas. Porque é parecida mais ou menos. A tatuagem, quando tem o rosto da pessoa, nunca fica muito parecida. Mas a Rafa foi um pouco mais esperta. Ela fez uma tatuagem também para o irmão dela. Falou, putz, ele fez. Mas eu não vou fazer o rosto dele. Porque acho que não vai ficar muito parecido. Então, eu vou fazer só os olhos do meu irmão. Ai, que fofe, gente. Essa declaração de amor. Ela fez os olhos do Ney. Fofinha, né? Será que depois ela vai começar a pôr o nariz, a boquinha, o rosto, tudo de fora? De repente, um óculos escuro, a gente não sabe, né? Agora eu vou falar uma coisa. Quero fazer um desabafo. Eu sei que aqui a gente fala de jogador de futebol. Vou até deixar o celular um pouco de lado. Mas falando de Rafaela, aí você fala, pô, a irmã do Neymar, o que ela vai fazer? Vai pegar um craque de futebol, né? Para mostrar que pegar o irmão é bacana também para as amigas. Mas não. Fiquei sabendo que ela e MC Gui se pegam. MC Gui disse que já deu uns catos. Já deu uns catos na Rafa. E, ó, o Instagram não nega, viu? Você quer saber de uma coisa, você vai lá no Instagram que vai ter alguma dica lá. Porque eu sou stalker aqui, eu sei. Tem foto que não acaba mais de Rafaela e MC Gui no Instagram dele. Ah, eu acho que rola um love aí, hein, gente? Será, hein? Guilherme Neymar dos Santos. Vai virar aí mais um Santos na família? Vamos ver as cenas dos próximos capítulos, hein? MC Gui é meto a meto, hein, Rafaela? Aquela senha que começa a dar opinião. Tô brincando. Eu gosto muito de MC Gui. Um beijo, inclusive, pra você. Só que fala aí, gente. Seria um bom casal ou não, MC Gui, Rafaela? Não sei. Não sei. Mas agora eu vou falar de Pan-Americano. Tá tendo os jogos Pan-Americanos. E quem? Quem que a gente já mostrou aqui, sem camisa, fazendo selfies sensuais, que a gente adora? Ele, Diego Hipólito, né? Que tem o corpo todo sarado, mas agora ele voltou. E voltou com tudo com os amigos. Aí a gente gosta, né? Porque vai postar foto sozinho? Aí você tá com uma amiga, uma quer paquera um, a outra quer paquera da briga. Então, eu gosto quando tá todo mundo com o corpão de fora, entendeu? Mostrando esses músculos. Porque, cara, esses caras que fazem ginástica olímpica, papai do céu! É nadador de ginástica olímpica, meu Deus! Um beijo pro Leonardo de Deus. Também, porque tem um corpo papai Cielo. Ai, eu tô passando meio mal aqui. Porque agora ficou muito nome na minha cabeça. E é com essa imagem linda, cheia de homens sarados, que a gente encerra aqui o Insta de primeira. E, ó, não perca coisa de menina sexta-feira, 10h30 da noite, com um assunto muito polêmico. Beijo e até segunda que vem!